Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está em Tiago, capítulo 2, verso 23 E se cumpriu a escritura, qual diz Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus Essa é uma declaração muito interessante de um homem que foi chamado por Deus de amigo Você não chama qualquer um de amigo Quais são as características de um bom amigo? Para um amigo você sempre tem tempo Para um amigo você sempre conta os seus mais íntimos segredos Para um amigo você dificilmente diz não Para um amigo você faz os seus maiores sacrifícios Um amigo você não abandona sob nenhuma circunstância seja ela boa ou ruim Um amigo você reconhece a sua voz mesmo à distância Amigo é aquele que celebra as tuas vitórias e chora as tuas derrotas, etc Amigo é aquele que, como diz a música Canção da América, de Milton Nascimento É coisa para se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração Amigo é coisa rara Amigo é aquele que sempre vai lhe dar os melhores conselhos porque o que ele mais quer é o seu bem Quando eu vejo todas essas características de uma verdadeira amizade e outras que pelo tempo não consigo enumerá-las aqui eu entendo melhor o que significou para Abraão ser chamado por Deus de seu amigo Deus via em Abraão todas essas características É por isso que apesar das lutas e provações que Abraão enfrentou ele sempre confiou em Deus até mesmo quando Deus lhe pediu a coisa mais difícil sacrificar o seu próprio filho ou quando Deus pediu para ele sair abandonar tudo e ir para um lugar que ele não conhecia O que Abraão vivia em tempos de crise era sustentado por tudo aquilo que ele tinha armazenado em tempos de paz A força que ele tinha em meio às suas provas era porque em tempos de tranquilidade ele nunca deixou de fazer de Deus a sua melhor companhia Então, se isso é verdade a mesma força que Abraão tinha nós também podemos ter e assim como ele foi chamado amigo de Deus nós também podemos ser E no momento em que nos tornarmos amigos de Deus teremos os mesmos privilégios que Abraão teve Então deixa eu lhe dizer algo muito importante Deus não é um gênio no céu a quem entregamos uma lista de compras celestiais ou para quem ligamos só em momentos de emergência Ele deve ser nosso amigo que anda ao nosso lado e conversa conosco dia a dia e não importa onde estejamos ou o que estivermos fazendo nosso coração deve se voltar para Ele a todo instante Se você quer entender e compreender os maravilhosos planos de Deus para a sua vida seja amigo de Deus Ele não é um Deus distante ou inexistente como ensinam alguns No Salmo 32, verso 8 Deus nos diz O meu desafio a você hoje é que você aceite a amizade desse Deus que quer compartilhar de sua vida que quer compartilhar de todos os seus momentos Vamos orar Querido Deus, querido Pai Obrigado porque o Senhor está à procura de grandes amigos E hoje queremos dizer-te que queremos a tua amizade Queremos desfrutar do teu companheirismo Queremos desfrutar da tua amizade, do teu conselho Para que as tuas bênçãos possam fluir de maneira total e abundante sobre a nossa vida E que nos momentos fáceis ou difíceis da nossa vida Ao estarmos ao teu lado Possamos passar tranquilos e seguros Na certeza de que O Senhor será a nossa força O Senhor será a nossa segurança O Senhor nos conduzirá de forma tranquila e abençoada Aceita, Pai, mais uma vez a nossa vida Aceita a entrega que te fazemos E que sejamos amigos íntimos E que esse dia partilhemos do teu companheirismo conosco É o que te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém O meu desejo a você é que você seja amigo de Deus E que Deus possa olhar para você como olhou para Abraão e dizer Aqui está o meu amigo Se você foi abençoado com essa mensagem Se você se sentiu fortalecido Compartilhe com seus amigos Divulgue isso nas suas redes sociais Nos seus grupos de WhatsApp Vamos formar a nossa grande corrente de esperança Deixa abaixo aí também os seus pedidos e agradecimentos E nós vamos orar uns pelos outros Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro